Queria também pedir que viesse aqui o representante dos metroviários para nos falar sobre o plebiscito que vai haver, e também é dos metroviários, da Sabesp, e do que mais é, é metroviário, Sabesp? Ah, já sabia. Pode falar, pode falar. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Padre Júlio, por dar voz à nossa luta, a uma luta que é em defesa de um bem público, de um serviço público, que está enfrentando uma tentativa de privatização, privatização dos transportes, privatização da água, e lutar contra isso é defender que a população mais vulnerável, que a juventude da periferia, que a população trabalhadora tenha direito a se transportar dignamente, a ter acesso à água, a saneamento básico, por isso que essa luta é muito importante. No dia de ontem, houve um exemplo de exclusão que a privatização causa. O trem mais caro para ir para o festival lá do The Town, que custava R$ 40,00, ele funcionou muito bem, mas o trem, com a tarifa R$ 4,40, não atendeu a população que precisava sair para trabalhar e garantir o seu dia, porque esse é o dia a dia da população trabalhadora, tem que trabalhar no sábado também, não consegue comprar o ingresso. Então, a luta contra a privatização tem a ver com isso, e nós vamos fazer um plebiscito popular, consultar todo mundo para falar se concorda com a privatização do metrô, da Sabesp e da CPTM, e a gente está lutando para que não haja isso. Não é, Renê? É isso aí, Camila. Gostaria aqui, em nome dos trabalhadores do saneamento e meio ambiente, para agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui falando, conversando e dialogando, e dizer que a água é vida. O direito à água e ao saneamento básico foi consagrado em 2010 na Carta das Organizações das Nações Unidas. E nós não podemos deixar que esse bem essencial à vida humana seja privatizado e atenda às demandas do capital, do lucro. Então, o Tarciso quer privatizar a Sabesp, a maior empresa de saneamento aqui da América Latina e do Brasil. E nós, trabalhadores do saneamento e meio ambiente, chamamos vocês a participar desse plebiscito, que será lançado no dia 5 de setembro, às 18 horas, na quadra dos bancários, na rua Tabatinguera 192, um ato de lançamento do plebiscito contra a privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Muito obrigado, padre. Vamos todos juntos dizer, não a privatização. Não, 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 não. A privatização. A água é vida. A água é vida. A água é de Deus, é água para todos. E que os serviços públicos se mantenham.